Na visão de João, descrita em Apocalipse, capítulo 6, o Cordeiro, ou seja, Jesus, tem um livro especial em sua mão, selado com sete selos. Quando ele abre cada selo, uma coisa acontece na terra. Os primeiros quatro selos enviam os quatro cavaleiros à terra. O primeiro cavaleiro aparece montado em um cavalo branco, empunhando um arco. Ele tem uma coroa na cabeça, pronto para ser vencedor. Isso está inscrito lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 ao 2. A coroa é símbolo da vitória e do poder. O arco era uma arma de longa distância, que provavelmente significa que a influência do cavaleiro terá grande alcance. Algumas pessoas sugerem que o primeiro cavaleiro é Jesus, porque é um vencedor e vem montado em um cavalo branco, como em Apocalipse, lá no capítulo 19, versículo 11. Já outras pensam que é o anticristo, que se exaltará como um deus e terá grande poder sobre o mundo. O segundo cavaleiro, quando o segundo selo é aberto, surge um cavaleiro com uma grande espada montado em um cavalo vermelho. Ele tem poder para atirar a paz e fazer com que as pessoas matem umas às outras. Está inscrito em Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 ao 4. A espada e a cor vermelha representam a morte sangrenta em luta armada. O segundo cavaleiro parece ser uma representação da guerra. Jesus avisou que nos últimos tempos haveria guerras e rumores de guerras. Está inscrito lá em Mateus, capítulo 24, versículo 6. O terceiro cavaleiro monta um cavalo preto e tem uma balança na mão. Quando aparece, uma voz diz o preço da comida nesse tempo. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 5 ao 6. Os preços para a comida são muito altos, o que significa que a comida será muito cara. A balança representa a compra e venda, ou seja, por trocas comerciais. O terceiro cavaleiro, normalmente, é interpretado como a fome. Com preços tão altos, as pessoas comuns teriam dificuldades de alimentarem as suas famílias. Também poderá representar a crise econômica. O quarto cavaleiro. O quarto cavalo é amarelo. Seu cavaleiro chama-se morte e o Hades, ou seja, inferno. O segue de perto. Está lá em Apocalipse, capítulo 6, versículo 7 ao 8. O amarelado do cavalo, normalmente, é associado à morte, porque se parece com a cor de um cadáver. O quarto cavaleiro é o único que a Bíblia diz exatamente o que é. A morte. O último cavaleiro, ou os quatro cavaleiros juntos, dependendo de como interpretamos, tem poder para matar um quarto da terra. Agora, quando vão aparecer os quatro cavaleiros do Apocalipse? Bom, não sabemos quando os quatro cavaleiros vão aparecer. Mas alguns pensam que já apareceram, ou vão aparecendo ao longo da história, até culminar o fim. Outras pensam que ainda vão aparecer, somente no fim. Mas trata-se de uma verdade que só Deus é que sabe. Seriam esses alguns dos sinais do final dos tempos? Há cerca de dois mil anos, o Senhor disse, Eis que cedo venho. E com isso, viriam diversos sinais que pudéssemos entender que o fim dos tempos estaria próximo. Os primeiros sinais seriam fome, guerras e desastres naturais. Os primeiros sinais seriam os desastres naturais em todas as partes da terra, fome e diversas guerras entre os povos. Lá em Mateus capítulo 24 diz o seguinte, Como podemos notar, de fato, é o que vem acontecendo, durante os últimos anos. Diversas guerras eclodiram e outras ainda estão por acontecer. Existem várias passagens bíblicas que avisam em relação à proximidade do fim dos tempos. A fome vem fazendo parte da realidade global. E por mais que criem estratégias para amenizar, em diversos países ela só aumenta. Assim como os desastres naturais têm se tornado cada vez mais frequente. O segundo sinal, aparecimento de anomalias celestiais. Diversas passagens bíblicas também avisaram sobre sinais de anomalias celestiais que estariam por vir. Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 12, diz o seguinte, E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Isso se dá pelo fenômeno a lua de sangue, que tem se tornado frequente, e a cada certa quantidade de anos ela volta a surgir, o que vem cumprindo a palavra. Na passagem de Joel, no capítulo 2, versículo 30 ao 31, diz o seguinte, E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha a grande e terrível dia de Jeová. De 2014 a 2019, já houve alguns episódios de lua de sangue e suas variações, como super lua de sangue de lobo e super lua azul de sangue. Essa profecia vem se cumprindo de forma frequente em todo o mundo. O terceiro sinal, igrejas desoladas e o amor esfriando. Ao olhar a realidade atual, podemos observar que o amor de muitos tem esfriado. Há uma busca contínua pelo parecer, e o ser está ficando cada vez mais de lado. Todos estão em sua correria diária, e a pressa tem se tornado diária. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 12, diz, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Deus deixa claro em várias passagens que o início, o meio e o final devem ser a prática do amor. Porém, percebemos que tudo tem se tornado uma grande competição, onde as igrejas se rivalizam umas com as outras na tentativa de estabelecer qual está correta. Diz a Escritura que o Senhor não quer isso dos seus filhos. Ele quer união, compaixão, caridade, fraternidade e irmandade, e tudo isso independentemente da religião. Para muitos, a igreja é local de socialização para se sentir incluindo em algo. Mas, Deus sabe do coração e dos pensamentos de cada um. O quarto sinal do fim dos tempos seria o surgimento de falsos cristos. O Senhor deixa claro que, no final dos tempos, iriam aparecer falsos cristos com o intuito de enganar. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 4 ao 5, diz, E de fato, essa profecia vem se cumprindo nos quatro cantos da terra. O quinto sinal, a divulgação da palavra de Deus aos confins da terra. Em diversas passagens, o Senhor deixa claro que, antes do final dos tempos, a sua palavra chegaria aos confins da terra. Está registrado lá em Mateus, capítulo 24, versículo 14, e diz o seguinte, E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Com isso, podemos observar que, cada vez mais, a palavra está chegando em todos os locais, assim como disse o Senhor. Lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz, O Senhor Jesus disse a seus discípulos, após a sua ressurreição, Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a vontade do Senhor, para que todos tenham a oportunidade de saber da verdade e buscar sua salvação. Mas, afinal, de que forma devemos nos preparar para a volta de Deus e o fim dos tempos? Como podemos observar, de fato, os sinais do fim estão se cumprindo junto com a sua palavra? Então, a partir disso, nesse momento, devemos acolher o retorno do Senhor e se preparar para o fim. Deus deixa claro, em vários momentos, que as passagens bíblicas, através delas, devemos ouvir e reconhecer a sua voz através das Escrituras. Assim como o rebanho de ovelhas, devemos seguir nosso pastor Senhor e se incluir entender com toda sinceridade e discernimento o que Ele verdadeiramente espera de nós. E aí, você já está pronto para o fim dos tempos e pelo que vem aí pela frente? E aí e aí E aí